Clash of Clans Dicas, visite agora! Então, não me venham com papagaiadas Sem frescurinha Ah, mas eu já vi isso na internet Já viu, mas não aqui no canal Bruno Clash, irmão Então, eu vou trazer aqui pra vocês Essa vila bugada Que o meu brother, Teba The King Do clã War Brasil Um salve pra todos aí, rapaziada Me mandou ali falando, cara, olha essa vila que bugadona E aí, eu não tinha trago aqui no clã No, ê, no canal Não tinha trago no canal E eu falei, cara, eu vou trazer Aí é uma mistura de arqueira com canhão Torre de Mago com Com quartel, mano, é uma loucura, cara Que viagem doida, mano Olha que doideira, existem vilas bugadas assim A gente vê ali, acontece isso daí Tem como bugar, então, rapaziada, buga de propósito É isso aí, rapaziada Apenas uma curiosidade, hoje foi muito engraçado Eu olhei e falei, mano, que loucura, cara Que viagem Mas é isso aí, rapaziada, espero que vocês Que já conheçam esse bug aí Só deem uma olhada aí, cara E deixa o seu like aqui embaixo pra fortalecer Se você é do canal, se você é da família Bruno Clash Você vai fortalecer Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Curtinho, mas logo mais tem mais vídeo novamente Então fica ligado que daqui a pouco tem vídeo, irmão É nóis Fui Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto